Está começando o Up Entrevista nesse mês tão especial, mês das mães. Por isso que o tema do programa hoje não podia ser diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre maternidade. Por isso que nós convidamos hoje uma mulher, uma mãe, que vive os desafios da maternidade todos os dias, mas não só com um bebê, nem com dois, mas com três. Ela é mãe de trigêmeos e imagina, eu que tenho um, já nossa, minha vida já é uma doideira, uma loucura, imagina ela com três. Quero saber detalhes, quero saber como que ela consegue administrar tudo e ela vai contar pra gente isso, da mesma forma como ela faz também no Instagram dela, que ela tem um Instagram que fala sobre maternidade real. Tudo bem, Lisley? Tudo ótimo, e você? Tudo joia. Primeiro, agradeço por você participar do programa, trazendo um pouquinho da sua experiência e dessa loucura que é ser mãe, né? Que é uma viagem muito louca que a gente entra apaixonada e não se arrepende, mas de três. De três. Me conta como foi isso. Sempre foi seu sonho ser mãe? Sim, mas três foi uma grande surpresa, né? Foi além do que você imaginava. Muito. Eu falo que Deus tem planos para a gente que a gente não imagina. Sim. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é um prazer e vamos lá. Vamos papiar. Muito bom. Me conta, como que aconteceram os três, né? Foi algo planejado, foi muito esperado? Conta um pouquinho da sua história. Foi algo muito planejado e muito esperado. Meu marido é vasectomizado, então o caminho que a gente tinha para ter filhos era a FIV, a fertilização in vitro. E essa foi a minha segunda tentativa, para quem conhece esse caminho, é um caminho muito trabalhoso. Eu acho que assim, a gente enfrenta um pouco de ansiedade, de medos, mas faz parte. Eu acho que faz parte do sonho da maternidade e era um caminho a percorrer, então a gente foi. Eu coloquei dois embriões e daí eu recebi um privilégio, um presente de um dos embriões que se dividiram, multiplicou, então os meninos eles são gêmeos idênticos. Então veio um a mais no pacote. Que legal! São dois meninos e uma menina. Qual o nome deles? É Pietro, Mateu e Antonella. Que legal! E eles então, o embrião se dividiu e aí são gêmeos... Idênticos, univitelinos que falamos. Univitelinos, que bacana! Fala que a natureza nos prepara surpresas, que é lindo, na verdade, né? Pois é! Hoje eu olho assim, são milagres, milagres nas nossas vidas aqui em casa. Que gostoso! E como é que foi? Você vai fazer ultrassom, imaginando que teria um, dois, talvez, né? Quem faz a fertilização e na minha idade, hoje eu tenho 37. Eu coloquei os embriões com 36. E como o problema da nossa, não seria uma infertilidade, mas é um caminho a percorrer, a gente pode colocar dois embriões. Então você coloca dois esperando que venha pelo menos um. E daí tivemos a surpresa de termos dois. Como é que foi? Eu quero que você me conte o dia que a médica virou pra você e falou assim, olha, tô vendo três coraçõezinhos. Então, nós imaginávamos que seriam dois. Vingaram os dois embriões e escutamos os dois coraçõezinhos e foi. Aí, como estávamos em pandemia, a gente fez vídeo com a família, no Instagram tá contando toda a história. Aí falam pra todo mundo, são gêmeos! Aí foi aquela alegria. E ficamos nisso mais de um mês. Na quarta consulta, eu já estava com três meses e uma semana, mais ou menos. Aí nós estávamos lá, o médico fazendo ultrassom, e ouvindo os corações. No final da consulta, aí o médico falou assim, doutor Nelson, eu acho que tem mais alguma coisa aqui, gente. Como assim? Eu imaginava que ele falaria qualquer coisa. Né? Aí, ele tem mais um bebê. Não. Eu acho que se eu não tivesse sentado, eu tinha caído. Como assim? Não, tem mais um bebê aqui, Liz. Eu falei, não. Você tá brincando, né? E era mais um bebê. A gente foi descobrir quase três meses e meio depois. Ai, mas olha, foi uma emoção. Triplicada, né? É. E depois, vamos dar pra família de novo. Gente, são três bebês. Ai, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu falo assim, que eu tive uma gestação e uma surpresa maravilhosa. E foi tranquilo, imagino, barrigão, né? Pra comportar três... Três, três bebês. É, assim, por ser considerada uma gestação de alto risco, então os cuidados são diferentes. Né? Eu não precisei manter repouso, né? Que fala assim, absoluto. Graças a Deus eu não tive nenhuma complicação. Nem diabetes, nem hipertensão, descolamento de placenta. Todas essas... Eu acho que essas questões são pouco esperadas. Falam assim, ah, e é porque é a gestação de múltiplos. Por conta do peso mesmo do útero, ainda mais... Eu nunca tinha gestado antes. Então tudo era uma novidade pro meu organismo. Sim. Mas foi tudo ótimo, graças a Deus. Fomos até quase 35 semanas. Olha que belezinha! Fomos com 34,5 semanas. Então eu foquei muito nas 34. É. É o que também eu explico lá no Instagram, assim, é um diferencial na gravidez de múltiplos, assim, gigantesca. Sim. Quando você chega na 34ª semana, você ajuda a me relaxar. Muito, porque a prematuridade foi vencida em muitos aspectos de formação do bebê, inclusive. Então, falam, nós vencemos, nasceram ótimos, saudáveis, perfeitos, graças a Deus. E aí chega aquele momento de que vou voltar para casa com três. Saí sendo dois e vamos voltar sendo cinco. E aí? É um desafio, eu não tenho que falar até hoje. É muito desafio. Porque é uma demanda muito grande. São três bebês da mesma idade, precisando das mesmas necessidades. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe de apoio, assim, que me apoia muito. Uma família também que me ajuda muito. Mas, se é mãe, você sabe, né? Tem coisas que só mãe. Então, eu peço muita sabedoria a Deus, sabe? Todos os dias. Porque a exaustão, ela bate todo dia. Porque eles não dormem ainda toda noite. Essa fase que eles estão engatinhando, querendo subir em tudo. Então, a gente tem que ficar, assim, muito atenta para tudo. Para tudo. É uma mudança, né? Cada semana faz uma coisa nova, uma coisa diferente. E eles nasceram no meio da pandemia. Então, eu imagino a preocupação, o cuidado, né? Com quem entrava, quem podia visitar. Muito. E tudo isso, né? Eu fiquei três meses, praticamente, quando eu voltei do hospital. Ficamos trancados aqui. Até eles ganharem peso, imagina. Sim. Eu peguei a minha menina com dois quilos no hospital. Era muito pititiquinha. Então, a gente fica com aquela, uma neura mesmo, no começo. Para poder ganhar peso, ficar bem de saúde. Tomar as vacinas. Tomar as vacinas. Vai ser no frio. Então, tem as preocupações, né? Com as doenças respiratórias. É assim, o cuidado pela prematuridade é muito intenso. É muito intenso. Mas, assim, hoje, vendo que eles estão saudáveis... Brincando. Engatinhando pela casa. Andando já, há dez meses já estou... Tapeca, tapeca. Que gostoso. Mas, eu falo assim que é uma benção triplicada, mas meu pai fala assim que eu tenho uma missão sagrada. Verdade. Porque eu me dedico por total. Hoje é tempo integral para eles, para a necessidade que eles têm. E sou muito feliz, realizada. Eu quero que você fale sobre isso, sobre essa parte de dedicação 100% a eles. Eu já chamo da Manoel aqui, tá ouvindo você de casa? Um chorinho. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas depois do intervalo a gente volta com mais um monte de coisas bacanas que a gente vai descobrir. Não sai daí. Nós acreditamos na mudança e na inovação para crescer ainda mais e fazer a diferença. Por isso, nós criamos uma força tarefa para que você traga mais resultados para a sua empresa. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e venha fazer sucesso com a gente. O Up Entrevista está de volta com um tema muito especial que não poderia ser outro, né? No mês das mães a gente vai falar, está falando sobre maternidade. Os desafios da maternidade com uma mãe muito especial. Mãe de três, trigêmeos, bebezinhos, a coisa mais linda. E é uma rotina intensa, né, Lizley? É. Eu falo que é fila para tudo. Fila para o banho, fila para comer, fila para trocar fralda. Eu vou ensinando isso para eles. Eu acho que de ver o lado bom das coisas. Sim. De dividirem, de terem irmãos. Que a nossa família está completa. Sim. E hoje eu falo assim, nossa, era para vir os três mesmo. É. E ensinando isso para eles de esperar. Tanto que de manhã, quando a gente acorda, aí tem que trocar todo mundo. Aí eu dou o TT para todo mundo. Aí a mãe fala, olha, agora é a vez do Mateu. Espera, Antonella. E tem dia que ficam super tranquilos. Mas tem dia que é aquele chorodão. De todos, então, é uma rotina puxada, mas desde sempre eles dividiram o mesmo útero, o quarto. Então, eu acredito muito que eles já entendam o que é o processo. Também nunca vieram assim, um bebê só. Então, eles já vão saber que são em três. Então, faz parte. Nesses dez meses, né? Dez meses. Nesses dez meses de maternidade, de três, de trigêmeos, qual você considera seu maior desafio? O que foi mais difícil no processo? O TI. É. Ai, até me emociono. Embora assim, eles nasceram super saudáveis, graças a Deus. Mas ficaram por conta da prematuridade, por conta do peso. Acho que a dificuldade é voltar para casa e não trazê-los. Nossa, eu acho que foi o dia mais triste da minha vida, de ter tido alta e os três ficarem. Os meninos ficaram 18 dias e a Antonella, 12. Mas assim, eu falo que Deus escreve tudo certo, na verdade, todas as linhas. Porque eu fui me preparando, eu aprendi muito no hospital, a como cuidar deles. Aprendi muito com a amamentação, né? No lactário do hospital, com as enfermeiras. Então, eu acredito que foi um tempo, um fôlego para eu ir entrando na rotina. Um tempo que eu também pude não me cuidar, que a gente brinca até. Mãe de UTI não tem descanso. Mas se recuperar, talvez, né? É, e aí foi, eu acho que esse tempo que eu fui, assim, me permitia aprender mais na prática sobre a maternidade. Então, eu acredito que eu fui preparada para recebê-los. Tanto que a Antonella saiu primeiro, aí eu já fui colocando ela na rotina, do banho, do sono. E depois os meninos. Ficou, então, um tempo, uma semana aí, vocês, só vocês duas. Só nós duas. Olha só. E eles saíram depois, uma semana depois, os dois juntos. Ai, que bom. Eu falo que os gêmeos é impressionante, tudo é junto. É? É o mesmo ciclo de sono, de comida, do cocô. Os dois. Os dois. Que interessante, né? Pararam de mamar na mesma época também, que eu amamentei até o sétimo mês, os meninos. A Antonella foi até três meses e meio, depois ela não quis mais, então eu ordenhava todo dia para ela, pela importância. Como administrar três na amamentada? Eu diria que sim, eu tive dois grandes desafios, a UTI e depois a amamentação, porque amamentar três, olha, foi suado. Fui testando. É. Cada vez. Posições. Posições, o que dava certo, o que não dava. Mas a importância de insistir no aleitamento materno. Com certeza. Eu acho que no momento em que eu relaxei, as coisas começaram a fluir mais, sabe? Geralmente é assim mesmo que acontece. Pois é. A gente coloca tanta coisa na nossa cabeça. A gente se cobra tanto e se culpa tanto. É possível, você que conversa também, né, nas redes sociais com tantas mães, é possível a gente não se cobrar tanto? A gente consegue sair dessa posição? Eu acredito que é possível a gente levar a maternidade mais leve. Com menos cobrança. Eu não cheguei nesse patamar de não me cobrar nunca, não. Porque é sempre um desafio. É uma amamentação. Aí cobra, aí vêm as culpas. E daí depois passa essa fase, vem a alimentação. Nossa, introdução alimentar. É. Aí andar. Andar. Aí desfraude. Aí desfraude. Ainda não chegou nessa fase. Que também, tudo é um processo muito intenso, né? Muito. Eu falo ainda mais comigo, então, versus três. Eu acho que hoje eu aprendo, assim, muito a me cobrar menos, a aceitar, inclusive, as minhas limitações, como mulher, como mãe, e passar isso pra eles. Que eu sou uma e eles são três, né? E que eu vou fazer sempre o meu máximo, o meu melhor. Com certeza. E é o que eles vão ter, né? Então, assim, eu vejo muito, acho que a cobrança da sociedade, da família, mas eu acho que é isso. É a gente tentar ser mais leve pra sermos mais felizes como mães. É. Esse é o segredo. É. E as mães que são tentantes, que já estão, sei lá, acabaram de ter o bebê ou estão gravidinhas, qual é o conselho ou a dica que você dá? Tem alguma receita de bolo? Tem alguma dica mágica? Algum segredo? Alguma coisa? Olha, pras que são tentantes, eu sempre falo, não desista nunca. Porque vale a pena, assim, cada minuto da vida com eles, com a gente. E pra quem já é mãe, olha, eu aprendi com a maternidade, que a gente não tem o controle de nada. Assim, eu acho que a gente vive mais leve. É confiar em Deus, de que Ele tá com a gente, cuidando, guardando, e fazermos o nosso melhor. É isso, eu acho que é a dica principal, assim. E quem também tá fazendo, né, a fertilização in vitro, já tentou uma vez, a segunda, a terceira, e fala, ah, eu acho que agora já deu, já, meu estoque de, né? De fôlego, né? De fôlego. O que você tem a dizer? Você que passou também, né, por um momento, assim. Infelizmente, eu acho que é um espaço que não se tem muito com as mães, pra falar das perdas, né, dos abortos. Isso também é uma coisa muito interessante, que a gente até poderia conversar, eu acho que vai um programa só sobre esse tema, né? Muitas pessoas não querem tocar no assunto, fingem que não aconteceu. Talvez você tenha até vontade de falar um pouquinho, né, pra desabafar, e todo mundo corta, fala, não, não, não. E desconversa, mas tem que ser falado. Sim, é natural da natureza, inclusive, mas a dor é normal, gente, ela vem, ela lacera, gente. E uma coisa que eu falo muito pras mães, passem por ela, sabe? Eu fiquei uns quatro meses sem querer falar no assunto, fiquei de luto, eu chorei, eu questionei, sabe? Eu vivi, eu vivi todos os processos da perda, pra me ressignificar, me erguer e falar, eu vou de novo, sabe? Eu vou de novo e tanto que eu tô aqui, não desisti, com três. Com três, que maravilha. Então, agora, pra gente finalizar o programa especial, nesse mês tão especial, eu queria que você deixasse uma frase, ou então, talvez, o que significa maternidade pra você? Ser mãe é? Eu acho que é um privilégio que Deus nos dá, sabe? De poder ter um lar na Terra, é isso que eu falo, assim, dos meus filhos, sabe? Aquele aconchego, aquele abraço, é desafiador demais, todos os dias, mas é tão gratificante, gente. Eu acho que é um pouco do abraço de Deus por nós e falar, olha, tá vendo que um pouquinho do amor que eu sinto por vocês, é um milésimozinho, assim, de que vocês podem sentir, né? Pela família, pelos filhos. E pra mim, a maternidade é o ato de mais doação. A gente doa o corpo, a gente doa o seio com leite, a gente doa a noite de sonos, nossa vida. É uma doação de amor. Que lindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelos três, são lindos demais. E parabéns por desempenhar esse trabalho e por ajudar tantas mulheres. Ah, fala também das suas redes sociais, quem quiser te seguir. O Instagram é arroba trigêmeos bornelli. Bornelli. É, com dois L's e no final, entrem lá, tem toda a nossa história. Eu procuro compartilhar o que eu vivo aqui. Quando eu engravidei deles, eu sentia falta de informação, de gravidez de múltiplos, da rotina real. Real, né? Porque a gente... Exatamente. Não só ver bebês fofos, mas o que é realmente, né? A maternidade, como cuidar deles. Enfim, eu procuro compartilhar e sou muito grata pelo privilégio de acompanhar muitas mães nesse processo. Maravilha. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente do Up Entrevista deseja a todas vocês, mamães, um feliz dia das mães. E que a gente continue tendo a graça de Deus e que Deus continue nos dando saúde e sabedoria para a gente criar nossos pequenos para um futuro melhor. Amém. O Up Entrevista vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.